da Escola Sérgio Arates, neste grupo de alunos que apresentou uma luz à cultura afro-desdeca. A partir deste momento, com a palavra ao presidente, acadêmico, professor e doutor Afonso de Souza Garotante, para dar sequência aos demais passos da reunião. Boa noite a todos. De princípio, o nosso agradecimento de coração aos senhores que estão aqui, e que foram convidados através dos meios de comunicação. Nós dissemos que uma reunião da academia, nós viemos aqui em Jandar do Sul para apresentar a Academia de Letras, Artes e Ciências, Centro e Norte do Paraná. Dissemos que essa reunião tem alguns momentos. O primeiro momento já foi a apresentação. Então, os nossos informes bem rápidos. O informe que temos a dizer aos senhores acadêmicos e aos senhores presentes é que o nosso sonho de academia é que a academia se torne conhecida em toda a região centro-norte do Paraná. Arapongas, Aparana, Pirapó, Cangueira, Jandar do Sul, Managuari, Califórnia, São Pedro e Bahia, Bom Sucesso, Caloré e os arredores. Então, se nós ficarmos fechados em quatro paredes, nós tornaríamos a academia simplesmente um farol. A ideia de muita gente é que a academia seja um farol. E que quem quiser saber sobre a academia, que vá visitá-la ou a visite no site. A nossa intenção é de fazer reuniões itinerantes. Por isso, fizemos uma primeira reunião itinerante neste ano, em Managuari, no dia 27 de abril. Estamos fazendo essa segunda reunião itinerante, 15 de junho, em Jandar do Sul e prosseguiremos marcando reuniões itinerantes nas nossas cidades circundizinhas. O nosso desejo é exatamente expandir a academia e convidar pessoas para que venham fazer parte do nosso quadro da academia. Para isso, eu gostaria de delegar a palavra à professora Maria Inês Botelho, que é a segunda secretária dessa academia. E é uma pessoa ilustre, que inclusive já foi prefeita da cidade de Managuari, já foi inspetora de ensino, foi professora por longos anos, para que ela fale um pouco sobre a academia. Uma boa noite a todos já nominados e aos nossos acadêmicos, aos nossos contrários e confríveis. Só explicando agora no começo. Nós temos um PowerPoint que até apresentamos em Managuari, mas não foi, na realidade, condição ali para o técnico. Então, nós vamos falar sobre o que é uma academia de letras, de forma bem ampla. Bem, a academia de letras, centro-norte do Paraná, ela foi criada em junho de 2000, pelo médico Fahed Dyer e também uma série de outros elementos muito bons na literatura, nas artes, nas ciências, inclusive aqui o professor Paru e outros que foram os fundadores. Na realidade, esta academia, ela já lançou livros, coletâneas, concursos de poesias, ela está sempre junto com a questão literária. E por que é que a academia se faz tão presente na literatura, nas artes e nas ciências? Nós temos aqui um confrível, o Edson, que é da questão das ciências também. A Schirmer, né? Schirmer, isso, e demais elementos, para não dizer de nós da literatura. A academia precisa, na realidade, ser mais ativa, a gente sabe disso, muito mais atuante do que já é e, na realidade, ter muito mais participantes acadêmicos, aí, confríveis e confrentes. A Academia de Letras, centro-norte do Paraná, ela se reúne sempre, aos primeiros domingos de cada mês, na FAC, no Paraná, e será um prazer para todos, para o presidente Alconso, para a vice-lemi, para todos nós, que vocês estejam presentes. Lá, existem apresentações, como vai haver aqui também, e vocês podem sentir que nós temos que fazer valer a literatura, principalmente, porque ela nos dá uma luz para o mundo, e do mundo para nós. Agora, e pouco, nós tivemos aqui, uma dança A, que contou a história do nosso país, e isto é literatura, isto é ciência, isto é arte. Então, a nossa academia continua à disposição de todos, para que realmente venha se inscrever, participar, se inscrever, e dela fazer parte. Eu acredito que, em não tendo o corpórdio, é esta questão que nós temos que colocar. Mas, nós já tivemos aqui presidentes. Professor Paulo, nosso cirurgião dentista Edson, hoje, há o Afonso, né, e outros que não estiveram, né, aqui. O Matheus e o Valor de Itália, né. Então, já tem cinco presidentes, claro que alguns repetiram as suas gestões, mas ela é um local vivo. Não pode, na realidade, ser considerado, como o presidente Alconso falou, em quatro parênteses, literatura, artes e ciências. É o que nós fazemos na academia, e transportamos para a realidade das nossas comunidades. Muito obrigada.